Doutor Lair, muito se falou durante a pandemia a importância da vitamina D3 como um fator coadjuvante, protetor das infecções do SARS-CoV-2. O senhor tem algum conhecimento, alguma informação de trabalhos científicos que atestam essa informação? O trabalho mais bonito que tem aí publicado, pré-publicado, que está no pré-print, que chama, é um trabalho que foi feito na Polinésia. Queremos saber de você, que acompanha o doutor Lair Ribeiro, o que ele fez de importante na sua vida com seus ensinamentos. Grave um vídeo ou áudio e mande para o nosso WhatsApp. Doutor Lair Ribeiro é o médico saúde. Eu acho que vale a pena você assistir, está muito bem feito. Tá bom? Então vamos lá. O trabalho mais bonito que tem aí publicado, pré-publicado, que está no pré-print, que chama, é um trabalho que foi feito na Polinésia, onde eles pegaram, eles avaliaram 780 pacientes que tiveram COVID. Só entravam no trabalho quem tinha COVID. E a pessoa dava entrada no hospital, eles mediam a vitamina D3, que é o 25 hidróxido D no sangue. E a publicação mostrou que todos aqueles que entraram no hospital com COVID confirmada, que tinham a vitamina D3 abaixo de 19, todos morreram durante a internação. E todos aqueles que tinham a vitamina D3, ao internar os níveis acima de 34, ninguém morreu. E é interessante que tem uma faixa que vai dos 27 aos 31, 32. Quem tinha 27, por exemplo, tinha 80% de mortalidade, quem tinha 31 tinha 20% de mortalidade. Ou seja, a diferença era 400%, era 4 vezes. Esse estudo mostrou muito bem que a pessoa que adquire a COVID, se ela tiver níveis razoáveis de vitamina D3, ela vai estar mais protegida, inclusive contra a morte. Doutor, o senhor poderia dar um exemplo desses níveis que são considerados bons para se proteger de qualquer vírus, não somente do COVID? Hoje, a ideia é de 30 a 100 nanograma por ml. Você mede o 25 hidróxido D, e você não está medindo a vitamina D3 ativada, que é o 1,25 de hidróxido D. Você está medindo o precursor dela, aquilo que o fígado produz, mas os rindas têm que dar um toque final. O ideal, hoje, a maioria das pessoas pensam, os médicos, se você fizer um consenso, é que se você mantiver acima de 50, você está muito bem protegido, não é só contra vírus, você está protegido, inclusive, contra um número razoável de câncer, como, por exemplo, câncer de mama, que há uma redução de 85% na chance de você pegar câncer de mama, você é mulher, ou você é homem, câncer de próstata. Ok, você está assistindo... Pode concluir, doutor. Não, já está concluído, a sua parte. Para saber mais sobre o doutor Lair Ribeiro, acesse o site lairribeiro.com.br. E mais um lembrete, o doutor Lair Ribeiro não vendeu e nem vende suplementos relacionados ao nome dele. Doutor Lair, para a gente concluir aqui, eu gostaria de voltar ao tema estresse, porque hoje nós estamos vivendo, a sociedade não só brasileira, mas como a sociedade mundial, nós estamos num estresse violento. Para concluir, doutor Lair, o que o estresse faz com o corpo humano e qual a sua mensagem final para esse momento, para que as pessoas possam aproveitar esse momento também como forma de crescimento? É possível? Todo momento bom passa, né? Você não já teve momentos bons na sua vida? Passaram. Todo momento ruim passa. Agora, a interpretação, ser bom ou ruim, é uma questão de interpretação. Muitos escolheram, nesse período de quarentena, melhorar a vida. Tem gente que emagreceu, tem gente que fez mais ginástica, tem gente que escreveu livro. Eu quero saber como é que você vai aproveitar, porque se você tem uma meta para fazer, é muito mais fácil você enfrentar o problema. Você tem uma meta de crescer, o seu patrão deu bronca em você. Isso faz parte do dia a dia. A minha meta está lá na frente. A meta lá na frente ajuda você a enfrentar os problemas do dia a dia. Qual a outra parte da pergunta que você queria? O que o estresse faz no organismo? Bom, o estresse, todas as doenças crônicas têm um componente de estresse. Eu acho que o estresse é um grande desencarnador, porque o estresse, entre outras coisas, baixa a sua imunidade. Você vê que roda, roda, roda. Por isso que eu digo que o sistema imune é a espinha dorsal da fisiologia humana. Se você tem um sistema imune forte, você vai evitar muitas doenças no caminho. Então, faz isso. Faz como meta. Você tomar seis a oito copos de água por dia vai ajudar você a melhorar o seu sistema imune. Uma coisa simples, mas vai fazer a diferença. A vitamina D3 é uma das melhores coisas que a natureza pode fornecer para a gente. Todo o nosso planeta, todo o sistema solar depende do sol. Por isso que chama sistema solar, todos os planetas. Mas vamos falar aqui do nosso planeta Terra. Se o sol apagasse, acabava tudo. O sol traz muitos benefícios para nós. E os nossos ancestrais sabiam disso. Nossos ancestrais não conheciam o filtro solar. Eles andavam o dia inteiro. Eles só entravam na caverna, ficaram numa caverna, não é muito confortável. Ele não ficava na caverna durante o dia. Durante o dia, ele estava ao ar livre, andando, pegando o sol e, consequentemente, produzindo a vitamina D3. Porque quando o sol bate na pele, na pele existe um colesterol. Esse colesterol vai virar a vitamina D3, que vai chamar cólica alciferol, que vai para o fígado, que vai chamar calcidiol, e que vai para o rim, vai formar o chamado calcitriol, ou seja, a vitamina D3 ativada. Que, na realidade, é um hormônio, é um hormônio esteroide. Mas quando se descobriu a vitamina D3, não se sabia que era um hormônio que era produzido no corpo. Porque vitamina, pela definição, vitamina é uma amina vital, por isso se chama vitamina. A vitamina, que a primeira a ser descoberta foi a B1, por isso que ela tem o B1. Foi a primeira vitamina a ser descoberta no mundo. A vitamina é uma coisa que nós não produzimos. Nós dependemos de um meio externo. O ser humano, por exemplo, não produz vitamina C. Então, ele precisa ingerir. Se ele não ingerir, ele não atende. Agora, a vitamina D3, não. A vitamina D3, ela é fabricada no corpo. A única coisa que você precisa é do sol. O sol ativa o processo e vai sendo fabricado. Então, como o mecanismo é diferente, não é que você tem que buscar no exterior, você tem isso. Então, isso não aplica o nome vitamina. Mas já ficou tão conhecido desse jeito, eu não acredito que vai mudar. Eu vou continuar chamando de vitamina D3. Eu quero que saiba que é mais do que uma vitamina. É um hormônio esteroide extremamente potente, controla pelo menos 10% do genoma. O genoma tem 23 mil genes funcionais. Controla 2 mil genes, praticamente 10%. E tem uma atividade enorme. A vitamina D3 provoca no organismo a produção de uma coisa chamada catelicidina, que é um antibiótico de larga espectro. Mata vírus, mata bactéria, mata fungo. E é um antibiótico natural. E não mata microbiota intestinal, não. É um antibiótico amigo. Então, quando você faz uso da vitamina D3, você estimula a produção da catelicidina. Ela não deixa, por exemplo, você gripar. A pessoa que está com a vitamina D3 no dia não gripa. Mas existe hoje o que eu chamo de heliofobia. Existe hoje um medo do sol. Eu quero que você viaje comigo. Vamos lá para Fortaleza. Vamos para uma praia em Fortaleza. Tá? E vamos chegar lá às 4h30 da manhã. Você está vendo os pescadores saindo para pescar. Eles saem 4h30, 5h da manhã. Vão pescar em alto mar. E voltam na tarde. Eles fazem isso a vida inteira. Conversa com o pescador e pergunta a ele se ele faz tudo de filtro solar. Ele vai dizer, nem sei o que é isso. Também se eu tivesse que comprar filtro solar, o dinheiro que eu ganho pescando ia todo o filtro solar. Então, ele faz a vida inteira. 365 dias por ano. Uma vida inteira. E ele não está preocupado com essa história do filtro sol demais. Interessante. Nós aqui estamos. O carro está na garagem. Entendeu? Você entra no carro, vai trabalhar, volta. Tem mulher que põe filtro solar por baixo da maquiagem. Quer dizer, essa fobia toda. O filtro solar é formado de substâncias. São tantas as substâncias que você não consegue nem lê-las. Tudo letrinha pequenininha. Nem com lupa você consegue ler. É verdade. Aquele monte de coisa que está ali. Você não acha que ali pode ter alguma coisa que prejudique? E tem, na realidade tem. Tem substâncias que estão banidas na Europa, que estão banidas nos Estados Unidos, e ainda são permitidas colocar no filtro solar no Brasil. É verdade. Tá bom? Ok. Ficamos por aqui. Muito obrigado. É baseado nos comentários que eu vou ficar sabendo o que você quer. Tchau. Tchau.